Bênção do Beato Donizete, com Padre Aguinaldo José. Certo dia, um sacerdote percebeu a seguinte frase em um pergaminho pendurado aos pés da cama do seu mestre. No pergaminho estava escrita a seguinte frase, Isso também passa. Repito, isso também passa. E com a curiosidade inerente de cada ser humano, ele resolveu perguntar, Mestre, o que significa essa frase em cima de sua cama dizendo, isso também passa? E o mestre lhe respondeu, A vida nos prega muitas peças, que podem ser boas ou não tão boas assim, Mas tudo significa aprendizado. Recebi esta mensagem de um anjo protetor, num desses momentos de dor onde quase perdi a fé. Falou o mestre para aquele sacerdote, Essa frase é para mim, é para todos os dias, Antes de me levantar, para que eu leia e antes de me deitar também. Refletindo sobre essa frase, Para que quando eu tiver um problema, antes de me lamentar, eu possa me lembrar que isso também passa. E para quando eu estiver exaltado de alegria, que tenha moderação e possa encontrar o equilíbrio, Pois isso também passa. O mestre completou dizendo ao sacerdote, A tristeza passa, mas a alegria também passa. Tudo na vida é passageiro, assim como a própria vida. Tanto as tristezas como também as alegrias. Praticar a paciência e perseverar no bem e nas boas ações, Ter simplicidade, fé, pensamentos positivos, Mesmo perante as mais difíceis situações, É saber viver e fazer da nossa vida um constante aprendizado. É ter a consciência de que todas as pessoas erram, De que o ser humano ainda é um ser imperfeito em busca da perfeição. E por isso ainda sofre. É saber que se muitas vezes nos decepcionamos com pessoas, É porque esperamos mais do que elas estão preparadas para dar. Dentro de seu contexto e grau de compreensão. Deste modo, meu amigo, minha amiga, Toda vez que olho para essa frase, Meu coração se aquieta, E a paz me invade, Pois eu sei que Isso também passa. Oremos. Bendito sois, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, Água viva de nossa salvação, E nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, Renovar a juventude de nossa alma, E sempre poder caminhar na vida, Pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, Com amor à igreja, E a devoção à Nossa Senhora Aparecida, Fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Ele é potente, Pai, periferente e santo, decente-vos, para existentes. Amém.